Olá, ouvintes e telespectadores da TV Neves, estamos iniciando neste momento mais um episódio do Neves Talk e este episódio é muito especial porque ele é em comemoração aos 92 anos do Colégio Nossa Senhora das Neves e por isso nós trouxemos aqui ao estúdio convidados super especiais, a nossa diretora, irmã Marli Araújo da Silva e dois sempre alunos que tiveram uma trajetória escolar exemplar, Álvaro Lins e Anne Karenine, sejam todos bem-vindos e vamos iniciar perguntando a nossa irmã Marli, como foi, irmã, que você chegou aqui ao colégio, que você conheceu o colégio já foi como diretora ou essa história começou lá atrás? Oi Cecília, essa história minha com o Colégio das Neves começou lá atrás quando eu ainda era noviça quer dizer, nos primeiros anos da minha vida religiosa, eu vim fazer o meu estágio pastoral aqui no Colégio Nossa Senhora das Neves lá no ano de 1987, muitos de vocês nem eram assim, muitos de vocês também não, vocês três, né? E aí eu trabalhava com as crianças da educação infantil, com as aulas de ensino religioso, dava aulas de catequese e ainda ficava na biblioteca infantil, nos horários vagos e fiquei por aqui três anos, depois eu fui transferida, fui fazer pedagogia, trabalhei no Cônego Monte fui para Currais Novos, depois assumi a direção do Colégio de Açú, fiquei lá nove anos e por fim eu voltei aqui em 2006 como diretora E como foi, irmã, retornar a essa instituição, uma instituição que você inicialmente veio, ainda estava como aprendiz nesse universo da educação e como foi a emoção de retornar aqui para a instituição como diretora? Cecília, quando eu trabalhei aqui como noviça e juniorista nos primeiros anos da minha vida religiosa eu me apaixonei muito pela escola, né? Por esse clima acolhedor, agradável, de família que aqui sempre imperou, né? Mas eu nunca pensei que eu seria diretora do Colégio das Neves Tem um episódio, né? Que quando eu era catequista e irmã Oliveira era quem fazia as cartas para os pais mas ela estava demorando muito, né? E eu sempre fui muito apressada nas minhas coisas e aí eu resolvi fazer um esboço de uma carta para mostrar para ela se ela gostava E quando ela leu a carta, ela disse assim Vou preparar você para ser minha substituta E eu disse, Deus me lide, isso lá em 1987, né? E aí, quando eu fui nomeada para o Colégio das Neves, em 2005, ainda no final do ano eu me lembrei daquilo que irmã Olivetti havia dito, né? De fato, eu não sonhava ser diretora do Colégio das Neves Eu achava o colégio muito grande, muito complexo, né? E eu preferia trabalhar no interior Mas, assim, não foi difícil, né? Claro, tinha muitas coisas para serem colocadas em ordem, né? Quando eu vim, mas, assim, a equipe muito boa e isso não foi muito difícil Irmã, quais foram os maiores desafios, né? Tanto os desafios quanto as alegrias, né? Vamos primeiro falar dos desafios, depois a gente fala das alegrias Quais foram os maiores desafios que a senhora já enfrentou aqui no colégio? O meu maior desafio aqui no Colégio das Neves Diz respeito e desrespeito ainda à profissionalização da gestão, né? Sim Tanto da gestão administrativa quanto da gestão pedagógica mesmo, né? Então, assim, quando a gente tem uma escola muito família, né? A gente tende a fazer as coisas quando elas vão acontecendo Como isso se dá na família da gente, né? Então, profissionalizar essa gestão foi muito difícil, né? Mas a gente encontrou parceiros que nos ajudaram a tornar isso possível Então, esse foi um dos grandes desafios E, fora esses, os maiores desafios aqui na nossa escola Eles disseram e dizem respeito ainda Por exemplo, fazer com que o estudante crie uma cultura de estudo Cada dia isso é mais difícil Então, criar essa cultura de estudo Faz parte de todos aqueles envolvidos no processo pedagógico do estudante E, hoje, as famílias delegam muito isso à escola Então, a escola sozinha, ela não faz milagres Então, esse é um desafio muito grande Eu não diria que é o relacionamento com as famílias Porque, de fato, esse relacionamento é uma coisa muito boa Mas é essa responsabilidade conjunta Que ela, de fato, se torne verdade Até aproveitando agora para passar um pouco também para os meninos A senhora falou sobre esse maior desafio relacionado ao estudo Vocês, enquanto estudantes, quando estiveram aqui Como é que vocês sentiram isso? Vocês realmente tiveram todo esse apoio da equipe pedagógica? Álvaro, já como professor também Você acha que também essa é a grande dificuldade? É, assim, eu entrei no Colégio das Neves E aí eu cheguei, na verdade, eu vim do interior Enfim, não comecei quando criança Mas entrando na adolescência aqui no Neves E aí eu acho que, para deixar muito claro Esse evidente apoio, na verdade, do colégio Eu lembro que, assim que eu entrei A coordenação pedagógica procurou meus pais Para que eu pudesse ter um professor de língua portuguesa E de matemática à tarde Como uma forma de melhorar as minhas deficiências Que eu tinha vindo do interior E eu lembro que, para mim, isso foi muito significativo Porque o colégio, enfim, como um colégio grande, Natal Conhecido como uma referência, efetivamente, na cidade Desde os anos 30 A gente, ele poderia muito bem, talvez, ignorar o fato de um aluno Ter suas dificuldades E simplesmente não conseguir resolver a partir da escola Mas individualmente A escola não Ela me trouxe para dentro dela e fez Vamos resolver esse problema Vamos fazer parte de um processo de aprendizado pedagógico E que isso me ajudou a avançar dentro da escola Não é à toa que entrar no ensino médio no Neves Foi bem diferente, por exemplo, de quando eu cheguei Eu já tinha uma série de deficiências resolvidas E aí as barreiras, na verdade, foram barreiras Que qualquer estudante de ensino médio tem, na verdade E, assim, eu acho que corroborar com a irmã Enquanto professor, hoje É uma dificuldade com os alunos É essa rotina de estudos Eu acho que, pelo menos na minha época Eu não sou tão velho assim, né? Apenas saí da escola apenas há sete anos Do Colégio das Neves Mas eu lembro que ficar na escola É ficar na biblioteca As aulas de aprofundamento O NAI que a escola tem Isso fazer com que a gente criasse uma rotina de estudo Dentro da escola E hoje eu vejo que a maioria dos estudantes Tem muita dificuldade E se desvincular de um mundo virtual O real, aparentemente, não é esse mundo tão interessante, né? É, já comigo foi um pouco diferente, né? Eu estudei aqui no Neves Vim muito cedo para cá Eu vim de Caicó, minha família de lá Eu lembro de Anny bem pequenininha aqui no... É, estudei lá em Caicó Também no Colégio das Filhas do Amor Divino, né? Da congregação Estudei no Santa Terezinha E com três anos de idade Eu já vim estudar aqui no Neves, né? E tinha minha irmã também Que é oito anos de diferença Ela também estudou aqui E lá em casa, a mãe sempre teve um pouco dessa questão de... Justamente o que a irmã falou Que hoje em dia a família deixa muito essa obrigação para a escola, né? Mas essa obrigação, assim, na minha vida particular foi muito compartilhada Sabe? Mãe tinha muito essa participação ativa na minha formação E juntamente com a escola também Que sempre esteve presente Como o Álvaro comentou, né? Ele sempre... A coordenação pedagógica sempre vinha em busca da melhoria Sempre que sentia que o aluno tinha alguma dificuldade Eles vinham, chamavam para conversar Para entender o contexto do que estava acontecendo Chamavam os pais também para compartilhar, né? Do que estava acontecendo Então, eu acredito que essa questão da rotina de estudo Para mim foi muito uma questão de imaturidade, sabe? Que aos poucos eu fui entendendo essa necessidade Que no início, quando eu era mais nova Tinha que ter alguém no pé para eu ficar estudando E quando eu fui crescendo Eu fui começando a compreender mais dessa necessidade Que bom! E são dois profissionais excelentes Irmã, e a gente falou um pouco dos desafios Os meninos puderam compartilhar também Eu queria saber uma das grandes alegrias também Que a senhora já teve aqui no colégio como diretora São muitas alegrias diárias, Cecília, né? E a grande alegria, digamos assim É esse espírito de família mesmo, né? Que envolve toda a escola, né? Estudantes, profissionais, famílias Às vezes, não somente os pais e os responsáveis diretos Mas os avós, os tios, os primos que já estudaram aqui Ou que desejaram estudar, né? Então, isso é uma grande alegria Porque vai fazendo com que a gente se sinta parte da família E que a família também se sinta parte da escola Essa volta dos sempre alunos, sempre Seja para participar do encontrão Seja para dar seus depoimentos Ou simplesmente para visitar a escola Isso é muito bom E quando eles trazem os filhos, então Nem se conta, né? Assim, a alegria é redobrada Porque a gente sente como se aquelas crianças fossem nossos netos Eu já tenho idade de ser avó, então Já os sinto como netos, né? É verdade, irmã E assim, eu digo também como experiência própria também Eu fui também sempre aluna Sou sempre aluna Estou hoje como profissional E minha filha também estuda aqui A emoção de você ver a sua filha Seu filho, enfim Vivenciando, né? Pelo menos nesse mesmo ambiente Nesse sentimento azul e rosa É muito especial É mais emocionante de viver enquanto estudante Você presenciar o seu filho Também participando desse mesmo processo de formação De educação, de espiritualidade É muito, muito especial mesmo Realmente toca o coração da gente E além disso, né? Uma outra grande alegria São muitas, como eu já falei Mas uma outra grande alegria que eu sinto hoje É ver o Colégio das Neves projetado nacionalmente Hoje, nacionalmente, onde quer que a gente vá A gente sente que o Colégio das Neves é uma escola inspiradora Então, isso é muito bom para a gente Seja pelos projetos que a gente desenvolve aqui Pela gestão Por tudo aquilo que a gente faz Então, tudo que acontece no Neves é bem feito E isso inspira muitas escolas ao longo desse país Aproveitando, irmã Para perguntar à senhora São 92 anos de história Depois eu quero falar um pouquinho dessa história Saber como foi que a congregação chegou aqui Como é que o Colégio foi fundado Mas já perguntando nesse momento de inovação Andamos sempre juntos Tradição com inovação Como é que a senhora projeta ver o Colégio daqui a 10 anos, por exemplo? Tudo vai se construindo A gente vem construindo esse colégio que a gente deseja Um colégio de excelência Ao longo dos anos Desde que a escola foi fundada Eu posso falar mais diretamente da minha gestão Que começou em 2006 Teve uma pequena interrupção em 2017 a 2019 Mas já foi retomada em 2020 E a gente busca alcançar essa excelência Então, a gente projeta essa escola Para ela ser, de fato, uma escola de excelência Não somente na gestão Nos ambientes Nos espaços que são acolhedores Vocês podem observar a nossa escola Ela tem espaços que nenhuma outra escola tem Porque ela é feita para ser assim Uma escola que acolhe Uma escola que abraça Que tem espaço de convivência Onde os estudantes e as famílias Podem chegar, sentar, conversar Trocar ideias Fazer uma festinha Então, é assim que a escola é projetada E, além disso, a gente também quer Que todos os estudantes Tenham resultados excelentes A gente já tem muitos estudantes Com resultados excelentes Mas a gente quer que sejam todos Então, uma escola de excelência para a gente É quando todos os nossos estudantes De fato, conseguirem alcançar Seus plenos potenciais Vamos aproveitar agora Para lembrar desses resultados A senhora lembra comigo Primeiro, nota mil na redação do Enem 2023 A gente teve 94 medalhistas E menções honrosas No Canguru Concurso Canguru de Matemática Deixa eu ver mais Tivemos realmente Muitas medalhas na Olimpíada Brasileira De Astronomia e Astronáutica Quatro equipes selecionadas Para participar da MOBFOG Que é a Mostra Brasileira de Foguetes Então, em 2022 Nós tivemos uma equipe 2023, duas equipes E 2024, quatro equipes 2023, os meninos bateram recorde Inclusive aqui do Rio Grande do Norte E agora em 2024 São duas equipes femininas E uma equipe masculina São duas equipes femininas Uma mista e uma masculina Exatamente São muitos resultados positivos São tantos que a gente tem até dificuldade De dizer direitinho É verdade Claro, a gente quer muito Excelentes resultados no Enem Mas é uma escola que não prepara só para o Enem Prepara para a vida Não sei se Anne Se Álvaro sentem isso Mas esse é o nosso propósito Formar o ser humano integral Perfeito Eu acho que é isso Eu até fiz Enfim, fiquei muito feliz Quando fui convidado Para participar do Congresso de Líderes Aqui da escola Enfim, que envolve toda a comunidade E eu fiz uma palestra Sobre escola e espaço de sociabilidade E como essa ideia de sociabilidade Que a irmã falou Dos espaços de convivência Que o Congresso de Líderes Proporciona Não só para os estudantes Mas para as famílias De maneira geral Eles são importantes E assim Como a gente Tem uma escola Que cria um ambiente E que resiste A uma série de avanços Ou enfim Precarizações Nas relações humanas Porque você tem hoje Uma extrema dificuldade Dos alunos Por exemplo Que estão no ensino médio Que são alunos Do primeiro, segundo, terceiro ano Do ensino médio Que são talvez Os alunos que mais foram Atingidos pela pandemia Foram aqueles Que tiveram uma dificuldade De desenvolver A sociabilidade E o Colégio das Neves Ele tem esse espaço Que proporciona Não só Um ensino científico Para o menino lá Aprender sobre a disciplina Saber sobre história Geografia Enfim Matemática Língua portuguesa Mas ele aprende também A ser humano A ser ético Que eu acho que é o que A gente tem que procurar Ser cada vez mais E às vezes Isso tem se ausentado Assim A preocupação Em se tornar humano Em se preocupar com o outro Em saber da presença do outro E aqui, irmão O acolhimento É a nossa marca registrada A humanidade A espiritualidade Isso faz total diferença Realmente Com toda certeza Se a escola Ela não for acolhedora Então Quem vai ser? Você recebe a criança Já Com quatro meses de idade E vai até A terceira série De ensino médio Quer dizer Que é quando a pessoa Merece Precisa Mais de acolhimento Obviamente Que os adultos Também precisam Mas Mais Nessa fase De formação De tantas transições É quando O ser Precisa mais De acolhimento E a nossa escola Se orgulha De ser uma escola Acolhedora Perfeito, irmã A gente vai dar um rápido Intervalo agora Você não sai daí Que a gente volta já Estamos lá Tchau Tchau E aí